Já não sei onde buscar coragem Pra poder dizer que não dá mais Você já não é a miragem Que eu sonhei pro meu deserto de paz Sonhei com avalanches de beijos Potes de desejos e manhãs de sol Mas com você virou utopia Mais fácil achar um dia Agulha num panhol Não dá pra esconder a verdade Por toda a cidade Todo mundo vê Onde havia amor selvagem Agora eu sou a amizade Entre eu e você Vou dar um tempo pro meu lamento Não quero mais chorar Vou dar um break pro pensamento Me libertar, cantar, voar Vou dar um tempo pro meu lamento Não quero mais chorar Vou dar um break pro meu pensamento Me libertar, cantar, voar Já não sei onde buscar coragem Pra poder dizer que não dá mais Você já não é a miragem Que eu sonhei pro meu deserto de paz Sonhei com avalanches de beijos Potes de desejos e manhãs de sol Mas com você virou utopia Mais fácil achar um dia Agulha num panhol Não dá pra esconder a verdade Por toda a cidade Todo mundo vê Onde havia amor selvagem Agora eu sou a amizade Entre eu e você Vou dar um tempo pro meu lamento Não quero mais chorar Vou dar um break pro pensamento Me libertar, cantar, voar Vou dar um tempo pro meu lamento Não quero mais chorar Vou dar um break pro meu lamento Não quero mais chorar Vou dar um break pro pensamento Me libertar, cantar, voar Vou dar um break pro meu lamento Não quero mais chorar Vou dar um break pro pensamento Me libertar, cantar, voar Não quero mais chorar Vamos lá Vamos calhar Vamos clicar A venho Vamos clicar Vamos clicar Vamos clicar Vamos clicar O easiest Vamos clicar Em nine Ela éرجue Você Obrigado.